O fim da Xbox Live e o arrependimento da Sony, essa é a notícia de hoje, quer tá por dentro de tudo que envolve o universo gamer? Então não perca tempo e já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino das notificações que é muito importante, e agora sim, aperte o play! Fala gamers, aqui quem fala é Felipe Oliveira e sejam todos bem-vindos ao TGO! E galera o seguinte, o fim da Xbox Live, ela morreu pessoal! Isso porque a nova Xbox Live passa a se chamar Xbox Network! Mas calma gamers que a única mudança fica por conta do nome mesmo, e não do serviço em si! O termo Live passa a ser utilizado apenas para a Xbox Live Gold, assinatura que é necessária para jogar online, entre outras coisas como desconto de jogos, promoções no geral e afins. Mas de acordo com a Microsoft, esse fim da Xbox Live é para diferenciar desse serviço Live Gold, porque a nova Xbox Live passa a ser gratuita para todo mundo, ou seja, vocês podem jogar jogos grátis tranquilamente, sem precisar de uma assinatura para isso, como já acontece na concorrente há muitos anos. Ou seja, jogos grátis como Call of Duty Warzone, Rocket League e afins, jogos grátis no geral, não será mais necessária uma assinatura na antiga Xbox Live. E isso é um ponto muito positivo. Mas vale dizer também que isso demorou muito para acontecer, até porque não é legal pagar uma assinatura para jogar jogos grátis. Se você paga uma assinatura para jogar jogos pagos, como GTA Online, como Red Dead Online, como outros jogos no geral, aí você até entende. Agora jogos grátis como Rocket League, que está de graça, é sacanagem você pagar uma assinatura. Porque no Playstation não é assim, e no PC não é assim para todos os jogos. Mas é isso pessoal, a Xbox Live morreu para surgir uma Xbox Network muito mais forte e consolidada. A Sony desiste de desativar a Playstation Store lá do Playstation 3 e do Playstation Vita. Semanas após confirmar que a Playstation Store do Playstation 3, Playstation Vita e PSP seriam desativadas, a Sony publicou uma atualização lá na Playstation Blog, dizendo que desistiu de toda essa parada. De acordo com a publicação, as lojas digitais do Playstation 3 e Playstation Vita continuarão seus movimentos tranquilamente. Já de PSP, essa sim morreu para sempre. Inicialmente, quando tomamos a decisão de encerrar o suporte de compras para Playstation 3 e Playstation Vita, consideramos vários fatores, incluindo os desafios de dar suporte comercial para dispositivos mais antigos, e a nossa capacidade de concentrar mais recursos em dispositivos mais novos, sequer Playstation 5 né pessoal? Os quais a maioria dos jogadores estavam utilizando. Porém, vemos agora que muitos de vocês estão incrivelmente entusiasmados com a possibilidade de continuar a compra de jogos clássicos de Playstation 3 e Playstation Vita num futuro próximo. Então, fico feliz por termos encontrado uma solução para continuar as operações, diz Jim Warren, presidente da Sony. Então, você ainda que tem o Playstation Vita, ou melhor, o Playstation 3, pode ficar tranquilo que a Playstation Store funcionará normalmente como sempre funcionou. E isso é uma boa notícia na minha opinião, porque por incrível que pareça, vamos dizer assim, tem muitos jogadores que ainda estão no Playstation 3, devido que o Playstation 4 está muito caro e o Playstation 5 está mais ainda. E isso mostra que o barulho que a comunidade gamer faz no cenário, impacta direto essas grandes empresas. Então, se você não gostar de algo, faz o seu barulho, faz a sua hashtag, que eu tenho certeza que grandes empresas como a Sony viu e verá a sua reclamação, beleza? Mas qual é a sua opinião sobre a Xbox Live morrer para surgir uma Xbox Network muito mais forte? E também comenta aqui embaixo em relação à Playstation Store, beleza? Bom, gamers, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo para ajudar, que é muito importante, hein? Rumo aos 500 inscritos. Um grande abraço. Partiu. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma